No dia que a gente teve o debate na Gaúcha, Manuela, eu fui ameaçado pela primeira vez na minha vida por um policial que não representa a instituição, o que comprova que todo ataque que tu dizes que sofre de milícia, aqui também tu tem a tua milícia. Ele gravou, inclusive, tá no vídeo, né, comprovado. O primeiro gabinete do ódio a gente já sabia que era tu que construiu, eu me lembro, lá na sede do PC do B, né, quando tu fazia as pessoas falar bem de ti, na época era o Orkut, 2010, né. E eu acho que é importante o Rio Grande do Sul saber, né, não só pra ti, não tem nada pessoal, né, e eu gosto de dar nome e relatar aqui, inclusive depois a gente vai ampliar o debate. Tu não, as pessoas questionam, ah, mas é uma coisa pessoal, não, a Manuela trai, né, eu dou nomes e sobrenome. Traiu a Rosane Bordion, traiu o Rafael Silmões, traiu o seu primeiro chefe de gabinete, a Soninha Corrêa, né, traiu o André Machado, Beto Albuquerque, quem mais? Vamos lá. A mim, óbvio, né, também, porque tu trai. Eu, no último debate, também comentei com relação à questão da Maria do Rosário. Tu te diz feminista e te direcionava a Maria do Rosário de uma forma absolutamente não feminista, assim como o teu melhor amigo, Márcio Cabral, que tu dizia que era teu amigo gay.